As cinzas do complexo vulcânico Puyéu, no Chile, afetaram várias cidades do sul do país depois de uma mudança nos ventos, que também suspenderam os voos comerciais à região. Para os geólogos, a situação é mais complexa, porque o local também recebeu as cinzas que retornaram ao Chile após darem a volta ao mundo. Equipes do Escritório Nacional de Emergência e do Ministério da Saúde estiveram em várias cidades situadas na parte baixa da Cordilheira dos Andes para supervisionar os efeitos gerados pela queda das cinzas. No domingo passado, o governo permitiu que mais de 4 mil cidadãos evacuados pela erupção retornassem às suas residências.